E aí, tudo bem? Alexandre Galera mais uma vez com você. E você tem dúvida de como negociar com seus fornecedores, como negociar com seus parceiros? Então fica comigo aí nos próximos minutos que a gente vai falar sobre isso. O que muita gente não pensa antes de sentar pra negociar com seu fornecedor, com seu parceiro, é em tentar inverter o jogo. Por maior que seja a empresa do outro lado, por maior que seja a condição, primeiro de tudo a gente tem que ter... Respira fundo, senta, monta e pensa o que você vai conversar, tá certo? Ninguém vai pra uma reunião, ninguém vai fazer uma negociação sem antes ter pensado nos cenários. Montando o cenário do que você vai pedir, como você vai falar e o que você vai falar, o que é ideal pra você num primeiro momento, tá certo? Lembrando que parceria é boa, parceria que é boa pros dois lados. Você já consegue imaginar o que essa pessoa, essa empresa que vai estar do outro lado vai começar a te questionar ou ela vai questionar durante a sua conversa. Isso é muito importante porque você vai preparado pra ter pelo menos quase todas as respostas pras perguntas que vão surgir, certo? Feito isso, você tem que entender o seguinte, tá? A tua empresa, ela é aqui, ó, certo? Ela é aqui. Como diz o Alê da Global, vou falar pra ele que eu citei ele aqui, porque ele me disse uma coisa uma vez muito importante, a empresa dele, né, funcionando lá numa chácara, ele falou, cara, a minha empresa tem 4 mil metros quadrados. A casa em si não tem esse tamanho, mas a empresa dele tem 4 mil metros quadrados. Então qual o tamanho da sua empresa? Qual o tamanho do seu negócio? Tá certo? E outra coisa, você sabe algo que os seus fornecedores, os seus parceiros não sabem. Você sabe vender. Você tem o poder de estar vendendo dentro dos maiores canais do Brasil de venda. E isso é muito forte. Quando você senta pra negociar com alguém que tá do outro lado, que fala sobre marca, e você traz esse conceito do tipo, olha, sua marca vai ser valorizada, eu vou levar ela pros maiores canais do Brasil, a pessoa que tá do outro lado ali, ela também tem um ego. Ela também quer chegar lá. E você vai mostrar que você consegue ajudar a chegar lá. A marca dela ser reconhecida. Então lembre-se de uma coisa, tá certo? Quando você for sentar numa negociação, você sim, independente do seu tamanho, é um lado muito importante na mesa. Assim como ele tem vários clientes, você também tem vários fornecedores, você também tem vários parceiros pra escolher. E a gente vai colocar regras que também ajudam o nosso negócio. Existem condições e exceções que você vai abrir também, tá certo? Você tem que estar preparado pra isso. Porque a parceria boa é uma parceria que vocês vão chegar num ponto comum de decisão. Então isso é muito importante. Não vá duro, não vá rígido, não vá disposto a não ceder nada, porque também fica um pouquinho complicado. Mas ao mesmo tempo, tudo que você vai pedir, o que você vai apresentar, você já pensou antes, como que isso é recebido por uma pessoa que tá do outro lado e os possíveis questionamentos que ele vai te fazer. Baseado nisso, você vai ter sucesso na maior parte das suas negociações. Analise muito bem as contrapropostas. E você, assim como a pessoa que tá do outro lado, não precisa dar uma resposta em negociações imediatas. Não tome atitude numa negociação imediata se vier uma contraproposta. Senta e pensa. Um exemplo clássico disso é quando você vai pedir uma condição de desconto e ao mesmo tempo o teu fornecedor te fala, tá bom, se você comprar à vista, ou se você comprar antecipado, ou se você comprar 100 mil reais, eu consigo essa condição. Você no ímpeto vai lá e fecha essa negociação, mas na verdade ela é uma negociação que pode quebrar a sua empresa e você não pensou direito antes de responder, tá certo? E ao mesmo tempo, se você pensou, volte com uma contraproposta ou até mesmo já pense nisso antes. Se ele me propuser que eu compre à vista, o que eu vou fazer de contraproposta? Eu já estudei aqui e eu posso chegar nisso, tá certo? Isso é muito importante quando a gente senta com parceiros, é entender os dois lados, porque tem que ser bom pra todos os lados, oferecer muito isso, porque a gente vê várias parcerias aí que não são boas, tá certo? São boas apenas pro umbigo e não são boas pro umbigo dos dois, tá certo? E tem que ser boa pro umbigo dos dois. Se não, essa parceria não é duradoura, essa parceria vai ser uma luta, vai ser sofrida e você vai ter que ficar brigando o tempo todo com relação a essa parceria. Então quando você for sentar pra negociar, respire antes, tá? E acerte o que você vai fazer naquele dia. Já saiba o caminho que você quer chegar, o lugar que você vai chegar, o lugar que você vai levar aquele seu fornecedor. Leve números de mercado, mesmo que esses números não sejam seus, mas são números do mercado, mostrando o potencial que existe daquilo ali. Eu já estive em empresas com 30, 40, 50 milhões de faturamento o ano, que dentro do mundo online não faziam nem 50 mil reais. E sabe o que você tem que eles não têm? Conhecimento. E às vezes você fatura muito mais que ele, já dentro do mundo online. E se não fatura e você estiver estudando pra chegar lá, você sabe que você vai chegar lá. Tá certo? Então, vamos pra cima, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e negocie bem com seus parceiros. Coloca aqui embaixo experiências de negociação que você teve aí, que foram mais ou menos isso, ou não isso, que você teve sucesso. Grande abraço e vamos pra cima. Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro, eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace pra você poder visualizar. E também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplace e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio, da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever. Clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos, fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço.